O deputado Fernando Krelin, do MDB, parabenizou na tribuna da Assembleia Legislativa a Fesporte, Fundação Catarinense do Esporte, pela assinatura dos primeiros termos de fomento para o projeto de iniciação esportiva escolar, o PIDE. O programa pretende criar mais de 20 mil vagas de iniciação esportiva em todo o Estado, com investimento em bolsas de 5 milhões e 600 mil reais. O objetivo é ofertar práticas esportivas no contraturno escolar para crianças de 10 a 16 anos que estejam regularmente matriculadas na rede de ensino pública estadual e municipal. Esse é um sonho nosso aqui no Parlamento Catarinense desde 2019, quando fui secretário de esportes na minha cidade, Joinville, a gente teve esse programa lá com 8 mil crianças atendidas e a gente trouxe em 2019 no Parlamento uma discussão, um debate, levamos ao governo do Estado e agora essa ideia foi absorvida e está sendo aí essa semana assinado os primeiros termos de fomento para conseguirmos atender em Santa Catarina praticamente 20 mil crianças e adolescentes da rede oficial de ensino, seja do ensino municipal, do ensino estadual e também das escolas privadas particulares. Então são 20 mil crianças que a gente vai usar o esporte como uma grande ferramenta de mudança, transformação social com o objetivo principal, muitas vezes não apenas tornar as crianças atletas, mas principalmente cidadão do bem. E que essa política pública, ela se torne apenas não um programa de governo, mas uma política de Estado e que possa ter continuidade daqui por diante. Obrigado. Obrigado.